Grande galera, Magno e com vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estamos de volta porque finalmente a atualização X-Cell Seas Shells está disponível Só que está só disponível para todo mundo do PC O console deu uma leve atrasadinha, mas nós temos uma previsão de quando que vai sair para os consoles E eu vou falar já no começo desse vídeo, tá? Fiquem tranquilos que tem novidades aí para todo mundo e coisas muito legais que vieram com a implementação da atualização Eu só queria começar falando que amanhã eu vou fazer o vídeo do React a respeito do vídeo aí do Return of Them Da nova atualização e também no vídeo de amanhã, além desse React, eu vou falar sobre várias coisas novas Que eu descobri a respeito da atualização para deixar vocês aí o máximo inteirados, o máximo possível E tem novidade em relação ao lobster, caranguejinha, um monte de coisa que vocês me ensinaram Então, no vídeo de amanhã, nós temos um encontro marcado Mas como vocês sabem, nós tivemos então agora a incorporação de um chefe novo da caranguejinha Peixes novos, criaturas novas como o lobster, itens novos e tudo mais E eu já fiz vídeo a respeito disso, se você não viu o vídeo ainda, é só clicar aqui na descrição Que eu vou deixar os links para você checar Não tem porque eu repetir tudo aqui, porque senão quem já viu vai ter que ficar vendo um monte de coisa repetida Vamos então para as novidades Eu sei que tem um monte de gente falando assim, mas Magno, o que a gente quer saber mesmo é principalmente as novidades Contem para a gente o que tem de novo Beleza, então vamos lá Em primeiro lugar, se você aí já está jogando PC e tudo mais Recomendo que você entre nesses dias no seu Don't Starve, pelo menos rapidinho Para pegar sua nova skin de vela Está sendo de praxe, toda vez que você tem atualização do Return of Them A gente ganhou uma skin de vela nova E essa é a skin de vela do Rei Caranguejo Olha que vela bonitona Com espécie de um musgo caindo dela aqui Eu achei que ficou muito legal Eu não era muito fã daquela vermelhinha que a gente ganhou da outra vez Mas essa daqui, até te parabéns, eu vou usar só essa Ficou muito bem feita e muito legal Lembrando que ela é por tempo limitado Então entra rápido lá no seu Don't Starve esses dias aí Para você poder pelo menos já garantir a sua skin Mas a galera dos consoles Ela está Magno, mas quando que vai sair para os consoles? Bom pessoal, eles falaram que eles tiveram alguns pequenos problemas Para poder implementar aí as mudanças do beta nos consoles Lembrando que os consoles não tem a versão beta Então esse aí é um problema Mas apesar de todos esses problemas Eles esperam que no começo da semana que vem Então lá para segunda, terça-feira Já deve estar tudo resolvido Tudo prontinho E vocês vão poder jogar aí bonitinho também A sua atualização Rezar para que tudo dê certo E que não tenha atraso Mas eu acredito que eles consigam fazer isso sim Porque normalmente quando eles falam Dão uma data desse jeito para os consoles Eles conseguem arrumar todos os problemas a tempo Uma outra notícia também Que foi um pouquinho, digamos, ruim É que eles falaram que definitivamente Essa questão de todo mundo estar tendo que trabalhar em casa Vai dar uma atrasada aí nos planos da Clay Eles tinham toda uma programação feita Mas infelizmente Essa programação não vai ser mantida Para que eles possam manter aí o planejamento Que eles tinham antes E colocar uma novidade por mês É bem provável que a próxima atualização Ou seja, do mês que vem Ela vai ser menor Ela vai ter pouca coisa Para que eles possam realmente conseguir acudir tudo ao mesmo tempo E entregar coisas legais para a gente daqui a um tempinho Eles estão trabalhando em duas coisas principais Na elaboração de um novo personagem Que eu acho que tem uma boa chance de sair já em junho Ou julho, alguma coisa assim Mas bem provavelmente em junho Que eu estou muito animado E também, obviamente Da nova atualização do Return of M Já que nós teremos várias atualizações Essa foi só mais uma delas E a gente deve então ter no mês de maio Uma atualização pequena Possivelmente em junho Um novo personagem E aí em julho nós teremos Isso aí é uma dedução minha É uma coisa que eu estou achando E aí em julho nós devemos ter uma atualização Bem maior do Return of Them Pelo que eu pude sentir um pouco da pegada aqui Do que eles estão falando Mas vamos falar então um pouquinho Sobre o que vai acontecer com os mundos antigos Uma coisa que todo mundo me pergunta Magno, os meus mundos antigos vão receber as novas coisas? Eu tenho que criar um novo mundo e tal? Não, não tem que criar um novo mundo Quando você entrar no seu mundo Vai aparecer lá um escrito em cima assim Retrofitting in 30 seconds Ou seja, fazendo retrofitting em 30 segundos E aí vai ter uma contagem regressiva De 5 em 5 Vai ficar 25, 20, 15 e tal Quando chegar no zero Ele vai fazer o upload do seu mundo de novo Ou seja, ele vai fazer como se fosse Entrando no mundo outra vez E aí todas as estruturas que você tinha no mundo Vão ser mantidas Mas as coisas novas entraram também nos oceanos Do seu mundo antigo Mas então agora Você vai ter a implementação da caranguejinha E também do rei Agora você pode montar Ou seja, você pode entrar nos barcos montado Antes de ter tirado isso Os bífalos não conseguiam entrar nos barcos Agora você pode Você também Antes de ter tirado isso Agora você pode de novo Levar objetos pesados dentro do barco Ou seja, entrar e sair dos barcos com objetos pesados Isso foi uma coisa muito legal A distância que você consegue saltar Entre o continente e o barco Vai depender da sua velocidade Se você estiver lento Você não vai conseguir E o barquinho estiver muito longe da borda Do continente Você não vai conseguir pular muito longe Mas se você estiver em uma velocidade muito grande Estiver com walking cane Estiver aí com magluminescence Alguma outra coisa na estradinha Alguma coisa assim Você vai pegar uma distância maior E aí você vai poder pular mais longe De alcançar barcos que estão mais distantes da costa Além disso Quando você naufraga Ou seja, você cai dentro do mar E é jogado lá para o continente Todo molhado E se perde seus itens Itens que são irreparáveis Eles não caem no mar mais Eles vão com você Por exemplo, a chave do Chester Se você cair com a chave do Chester Você vai ser mandado para o continente com a chave Então você não vai perder esses itens mais Fique tranquilo Nem eles vão sumir Você tem que procurar de novo e tal As criaturas também Que estão te acompanhando Se você tiver um porquinho Fiel escudeiro E o seu barco for destruído Ele não vai morrer mais Antes ele morria O coelhinho Alguma coisa assim Agora ele vai naufragar também E vai chegar no litoral Junto com você Todo molhado Então vai ficar um pouco estranho isso Mas o coitado do bicho Agora não morre Ele vai junto com você Eles mudaram algumas coisas também Que precisam do craft Do tackle receptacle Que é aquela estrutura que a gente precisa para fazer as iscas e os anzóis O bolt patch Que é aquela coisinha de tampar os buracos do barco Agora repara o dano também que o barco toma Mas vamos aproveitar então e falar sobre o novo pacote de skins que a Clay lançou E esse pacote está muito especial por conta de dois motivos específicos Em primeiro lugar Por conta de um novo item Uma nova mecânica foi incorporada aqui no jogo do Don't Starve E também em segundo lugar É porque eu ganhei esse pacote da Marcia Moon Muito obrigado pelo presente Coraçãozinho másculo para você minha querida Obrigadão mesmo Vou mostrar para o pessoal Porque realmente é um pacote muito bonito E eu sou muito grato Fiquei muito feliz Obrigado de coração Então pessoal A primeira skin que eu queria mostrar para vocês É justamente esse aqui do Endotermic Fire Que tem uma pegada meio de flor Meio que flor da Abigail E ficou muito bonito Olha que coisa mais chique Eu adorei muito Além disso nós temos aqui Esse chapéuzinho daqueles coelhinhos E olha que gracinha que fica A Wendy com uma espécie de uma orelhinha de asinha de abelha Ficou muito legal também Mas não é só isso que tem em relação a abelha Tem esse chapéu de abelha aqui também O Bee Keeper's Hat Que tem uma pegada meio também muito parecida com a da Wendy Essa coisa azul com esses pontinhos brancos Eu não sei se tem muito a ver Ou se é só por causa do coisa de cristal Mas ficou muito bonito também Para fechar aí a seção Chapéu Antes de eu chegar nesse aqui Específico Ele tem uma coisa especial Nós temos esse aqui também de pena de pássaros Que ficou Olha que coisa bonita Rapaz Estilosa Parece um cocar Você fica parecendo o líder de uma gangue Então também muito bonito Eu adorei Ficou lindo demais Além disso nós temos aqui a redinha de sapo E olha só o barulhinho que ela faz Quando você pega uma abelha Faz um barulhinho de sapo Toda vez que você coleta uma abelha Ou borboleta Muito legal também Essa mochilinha nova Que é esse skin de mochila De co-elephant Que eu sei que vai ter uma pessoa Que vai só usar isso agora Porque ela adora aí Transformar os co-elephants do mapa Em filhos dela E olha Essa A moça que gosta disso Vai só usar essa mochilinha daqui pra frente Além de que agora você também tem uma Uma A skin pra dark armor E também pra dark sword Que olha Que coisa Imponente Rapaz Agora você vai lutar Em grande estilo Além de perder bastante sanidade Fazendo isso né Porque isso aqui tirou uma sanidade absurda Mas não é só isso não tá Nós temos também aqui Essa skin de tenda Que parece uma coisa rústica né Feita com Parece com folha de palmeira Ou de bananeira Alguma coisa assim Além de que nós temos A nossa geladeirinha de porcelana Que sai até um efeitozinho De gelinho dela aqui E olha Esse shadow manipulator Que coisa maravilhosa Que ele tá Cara Parece uma magia negra da floresta Alguma coisa né Tipo Perigosa Cara Ficou poderosa também né Muito legal Muito bonito Eu adorei Ficou muito top E show isso daqui Mas eu quero falar Sobre as duas últimas skins Que são As mais interessantes Porque quando esse item saiu O Clean Sweeper Que troca as skins E ele saiu nessa atualização O que que o pessoal falou Ai que ótimo Finalmente Nós vamos ter agora skins Para o chapéu da morsa A boina da morsa E também Para o Krampus Que era a mochilinha Que era a mochilinha do Krampus Muita gente pedindo Ai essas skins Que antes eram impossíveis De serem feitas Por que? Porque você não conseguia Construir o item né A única coisa que acontecia Era você pegava Mas para mudar a skin Você tinha que fazer Na construção E agora não Agora quando ele dropa Você pode usar o item Para poder mudar a skin No meio do processo Então agora Essa é a nova skin De boina Aquela boinazinha Aquela boinazinha Boininha Não sei Qual que seria o diminutivo Que você pega justamente Da morsa né Quando você mata ela E também Essa mochilinha aqui Do Krampus Que está com essa skin Muito legal E muito bem feita Parece aqui Um Uma cesta de roupa suja né E aí com um cadeadinho Ficou top demais Então eu queria só mostrar Para vocês Falar que agora As skins de Itens de Itens dropados Vão ser mudadas Agora vai ter opção de skin É só deixar registrado isso E queria agradecer também A Amun Novamente Muito obrigado Pelo presente Adorei E é claro que Antes de ir embora Eu não poderia deixar De falar sobre Os novos drops Da Twitch Que já estão disponíveis Esses drops Como eu já tinha revelado Aqui no canal São a casinha de cristal Também o portrait Aqui de casinha de abelha Casinha de abelha De cristal na verdade né O portrait da casinha de abelha E também o ícone E para você poder ganhar Isso aí totalmente gratuito Você não tem que pagar nada Para poder ganhar essas skins É só você acompanhar Uma live na Twitch É isso mesmo Facílimo Uma live que tenha Os drops habilitados Como vocês sabem Eu sempre recomendo Aqui no canal A live mais estelar Da Twitch A live da dona Aline Aline Alstar Vou deixar aqui O link da live dela Na descrição Você já pode ir lá Com certeza ela está fazendo Live agora E já pode assistir Uma live bolada Estelar Com a menina Que é uma gracinha E você ainda vai poder pegar Todas essas skins Totalmente de graça Lembrando que a única coisa Que você tem que fazer Na verdade É linkar a sua conta Da Twitch Com a Clay Na verdade E aí você vai conseguir Pegar as skins Tem até um processo Lá da Steam também Mas é super tranquilo Para você que não sabe Fazer isso Eu tenho um vídeo Aqui no canal Mas também É só chegar Lá na live da Aline E pedir para ela Como que faz Que ela vai te explicar Ela tem um linkzinho Lá e tal Você vai poder Entrar lá Bonitinho E você vai linkar Rapidinho Certo Então recomendação dada Pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Grande abraço E a gente se vê Então amanhã No vídeo Para falar sobre as novidades E o react Do novo vídeo De atualização Até lá